E aí, beleza? Preparado para a nossa primeira aula de genética? Legal, hein? Essa nossa aula de genética, que é a primeira, a gente vai conhecer várias coisas bacanas sobre a genética. Só que assim, sabe? Eu não tô muito afim de dar essa minha aula, não. Não tô afim de começar a genética, sabe de uma coisa? Ah, vou chamar meu clone aqui. Vem cá, Daybiscone, vem cá, vem. Ah, toca aí essa aula, vai. Vou embora, tchau. Ah, louco, que cara preguiçoso. Como é que pode? O cara não quer dar essa aula? E aí, pessoal, tudo bem? Tá aqui eu, a versão clone. Gostaram? Vamos então tocar essa aula juntos, vamos mandar ver nessa nossa genética? Tá preparado? Então vamos lá. A nossa primeira aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre a visão geral da genética e falar um pouquinho sobre histórico, tá? É importante que você entre nessa atmosfera, você entre nessa sintonia, pra que a gente possa se dar bem, tudo bem? Eu vou te provar que eu sou um clone mais perfeito que o meu original. Saca só. Vamos lá. Pra começar, eu preciso explicar pra você o seguinte. O que é a genética? A genética é a parte da biologia que faz o estudo da hereditariedade. A hereditariedade nada mais é do que a transmissão de características entre as gerações. Então você é fruto de uma reunião de informações que vem sendo passada ao longo de várias gerações. Como que ela é passada? Pela reprodução. Mas a transmissão das características através da reprodução é a hereditariedade. Então qual o papel da genética? Como surgiu a genética? Pra que serve a genética? Então a genética é o ramo da biologia que faz justamente o estudo desse processo de hereditariedade. Que foi algo que sempre chamou a atenção dos pesquisadores, chama a nossa atenção até hoje. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Beleza? Bem, a genética, ela teve o seu avanço, o seu grande avanço, principalmente durante o século passado. Tudo bem? Durante o século XX a gente teve aí o grande boom da genética. Apesar dos seus estudos terem feitos no finalzinho do século XIX. Mas a genética, ela evoluiu tanto como o ramo da biologia, que hoje ela interfere em várias outras partes da biologia e da sociedade em geral. Dá uma olhada. A genética interfere, por exemplo, na evolução. Pra você ter uma ideia, o grande Charles Darwin, né? Ele explicou muito sobre evolução. Mas pra colocar aquela cereja no bolo e fazer com que as ideias da evolução fossem completamente entendidas pela sociedade científica, foi adicionado os conceitos de genética. Pra poder mostrar como que acontecia esse elo de ligação entre espécies, entre grupos de seres vivos. Tranquilo? A genética teve uma influência direta, uma interferência também sobre a taxonomia. Por que sobre a taxonomia? A taxonomia e a sistemática são aqueles ramos da biologia que estudam a parte de classificação dos seres vivos. Agora, a classificação dos seres vivos, ela era feita até então, observando apenas características anatômicas, funcionais, hábitos. Quando a genética surgiu, né? Quando passou-se a estudar a hereditariedade de maneira mais clara, falasse em DNA, falasse em genoma, falasse em código genético, passou a se ver também que existe semelhanças e diferenças entre os indivíduos de espécies diferentes. E isso fez com que ficasse mais claro uma linha lógica de evolução e de classificação dos seres vivos. Tá? Vai percebendo aí, vai notando. A genética também interferiu na biotecnologia. Na verdade, a biotecnologia, ela teve o seu grande avanço com a genética. Por quê? A biotecnologia nada mais é do que o desenvolvimento de tecnologias com seres vivos. Desde a domesticação de animais, já é uma tecnologia com seres vivos. Mas a biotecnologia se tornou muito mais visível quando a genética entrou no processo. Aí a gente tem o processo de clonagem, como essa que me originou. Ó, gostou? Lindão, né? Podemos falar também dos transgênicos, podemos falar de teste de paternidade, né? O famoso exame de DNA. Então essa parte da biotecnologia que sofreu interferência da genética, fez nascer um ramo que a gente chama de engenharia genética. A genética influenciou e influencia nos estudos da ecologia. Nossa, Davis, ecologia, meio ambiente, é. Muitas interações entre seres vivos, interações mais íntimas, né? Mutualismo, sociedade, entre outras, parasitismo, foram compreendidas melhor também com estudos genéticos. Olha que interessante, né? Bacana, hein? Podemos falar da genética, por exemplo, atuando na fisiologia, tá? Então, certas doenças, por exemplo, certas patologias, elas não eram totalmente compreendidas e com o avanço da genética isso melhorou. E, consequentemente, se eu entendo melhor a origem, eu posso tratar melhor. E eu também posso evitar. Concorda? Beleza? E eu tenho também a questão da embriologia. A embriologia, que é o desenvolvimento embrionário, ganhou enormes avanços com a genética, tá? Muitas e muitas doenças passaram a ser diagnosticadas mais cedo, né? Tratamentos já passaram a ser feitos, por exemplo, a partir do teste do pezinho, tá? Que envolve esse tipo de conhecimento, né? Envolve a genética. Então, assim, a genética, ela entrou pra ficar mesmo na biologia, ela passou a ser um ramo que passou a interferir diretamente em outros segmentos. Tudo bem? Agora eu vou chamar a sua atenção um pouquinho pra parte do breve histórico. Como assim breve histórico? Vamos só ter uma noção. A gente diz que o grande pai da genética, aquele cara que deu um pontapé na genética, né? Com vontade mesmo e fez ela surgir como ciência, foi o Gregor Mendel. Mendel, em 1865, ele publicou seus trabalhos feitos com ervilhas, as chamadas ervilhas de cheiro. E Mendel, quando publicou os trabalhos e mostrou pra sociedade científica, as pessoas, na época, elas tinham uma outra visão de hereditariedade. Elas não compreendiam que Mendel tentou explicar, ou melhor, explicou com as ervilhas e através de cálculos matemáticos como era essa transmissão. Mas eles não tinham uma linguagem próxima. O que fizeram com esse trabalho? Engavetaram. Mendel, na verdade, só foi reconhecido, ou melhor, os seus trabalhos só foram reconhecidos depois com o redescobrimento dos seus trabalhos e o seu reconhecimento em 1900. Então, 35 anos depois, os trabalhos de Mendel foram redescobertos e fez com que a genética realmente aparecesse de vez, tá? Muito bem. Anos depois, Thomas Morgan resolveu aplicar as ideias de Mendel em mosca de fruta, que é a nossa drosófila melanogáster. E quando ele começou a aplicar, ele começou a ver diferenças, que foi daí que surgiu também o tal do linkage, os genes ligados, que a gente vai discutir ao longo aí do curso de genética, dessa parte da genética. Anos depois, já na década de 40 e de 50, surgiu, floresceu a ideia da genética molecular. Compreender de maneira molecular, de maneira física, de maneira química, como a informação genética estava guardada, como essa transmissão era passada. Até que nos últimos anos, a partir da década de 60, avançou o estudo na expressão gênica. Ou seja, como é que eu tenho uma característica genética e como que eu expresso essa característica. Aí vem aqueles conceitos que a gente vai trabalhar também na parte de genótipo, de fenótipo. Então, isso tudo evoluiu. E aí a genética começou a entrar com força em outros segmentos. Principalmente na parte de engenharia genética nos últimos anos. Tranquilo? Beleza? Viu como é fácil? É isso que a gente tem para trabalhar. Mas assim, eu vou dar uma colher de chá, tá certo? Eu vou fazer aqui minha despedida junto com o meu original. Vou dar uma moralzinha para ele, beleza? Volta aí, volta aí, Davis, original. Forte abraço. Até a próxima aula.